Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao nosso canal Cheiro e Sabor e hoje vamos dar com vocês a deliciosa receita de como fazer croquete de milho, é isso mesmo? É isso mesmo, e recheado. Ah, melhor ainda, então fica até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer na sua cara dessa delícia, tá bom? Então bora lá pro vídeo pessoal. E aí pai? Tudo bem? Olha, esse vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de levar a panela, vamos pegar uma parte do leite, tipo 200 amêndo de leite, 150 amêndo de leite, pra bater com milho verde em lata, milho verde em lata. Ah, em lata. É, pra tipo, um pouquinho menos uma lata, uma lata é um pouco exagero, parece a receita que eu tô fazendo, tipo 2 terços de uma lata de milho, então nós vamos bater aqui com leite. Tá? Só fazer assim. Pronto, deixa eu ver aqui. Não vai ter mania de falar juntos. Aqui ó. Deixa eu mostrar. Tá? Deixa eu mostrar, peraí. Pode até dissolver um pouquinho mais. Uhum. Tá? Bom, o que acontece? Agora nós vamos usar panela, eu vou mostrar pra você. Vamos despejar aqui o leite com milho. Bom, Eduardo, tá na descrição do vídeo, mas eu tô utilizando aqui 650 ml de leite, no total, 2 terços de uma lata de milho, meio potinho de margarina, o que dá 125 gramas, meia colher de suco de sal, um tablete de caldo de legumes, tá? Pode ser de galinha? Pode. Eu prefiro de legumes, tá bom? E vamos utilizar também entre 350 e 400 gramas de farinha de trigo. Já tá separado aqui. Então colocando aqui, já acendi o fogo. Na hora que levantar a fervura, vamos jogar a farinha. Levantou a fervura, vou baixar um pouco o fogo, jogar a farinha, vou jogar um pouquinho menos, ó, se você precisa um pouquinho mais, ó, aqui. Tá medido ali 400 gramas, você viu que o fogo tem um pouquinho menos, deve ter que ir com 380 gramas, ó, já fiz uma massinha. É que agora, por causa da fumaça, não dá pra perceber, mas, ela tá amarelinha, a massa, não precisa ver. É, dá pra perceber assim. Deixa eu ver aqui, ó, pra ter que pôr o dedo. Dá um pouquinho. Pronto, vamos misturar aqui e já mostro pra vocês. Já dá pra perceber, né? Então, Maria Eduardo, deu 380 gramas, mas não tem problema jogar os patoceios, tá? Só pra deixar um pouquinho mais macio, ó. Mas jogar os 400 gramas fica com muito gosto. Não, não, é uma questão de sentir, sabe? Olha, eu gosto um pouquinho mais macio, porque facilita pra modelar, tá? E é uma coisinha. Então tá pronto aqui, tá? Se você, quem tiver uma bateria planetária, pra mexer, jogar agora, quem? Tem que jogar uns 2, 3 minutos, na pá, ela fica mais homogênea ainda, mas não é essencial, não é fundamental. Ainda pra ficar certinho. Aí, melhorou, né? Uhum. Aí, agora. É legal, né? Se não tiver, também, viu? Fiquei muitos anos sem o parmento nenhum. E aí, fica certinho, né? Tadã! Aí, ó. Só vou deixar esfriar aí uns 5 minutos, Maria Eduardo, porque tá queimando, minha mãe. Fechou. Mas ela é bonita, ó. Já mostramos pra vocês. Agora, vamos aprender a modelar. A modelar, olha. Já cortei o queijinho, ó. Tá vendo? É tipo um tabletinho, um pouquinho menor, já vou mostrar o porquê. Olha, olha aqui, ó. Tablete, né? Comparando assim com o dedo, ó. Tá? O zoom. Aí, já vai ter noção. Pega um tanto aqui de massa. Proporcional. Você vai aprender na hora, né? Quando você vai usar de massa. Dá mais uma amassadinha, né? Porque tem o milho. Abre assim, ó. Põe o queijo. Ó. Certo? Sim. Agora envolve. Aqui. Ó. Formatinho de croquete. Ah, tá. Tá? Tem no nosso canal também como fazer croquete de carne. Então, é... Sei lá, né? Aqui, ó. Ó. Já tenho aqui a pininha. Outro jeitinho bonitinho de fazer, ó. Põe um pouquinho menos. De massa. Dá uma amassadinha. Aí, nós temos aqui um queijo um pouquinho menor. Aí, nós vamos fazer como se fosse, ó. Tipo, pontudinho. Sabe? Como se fosse quibe, ó. Como se fosse... Sabe aquele formatinho de quibe? Sim. Aqui. Assim, pode até fazer menor, viu? Bolinho caipira. Bolinho caipira também, ó. Só que não pode ser um pouquinho menor. Eu fiz até um pouquinho grande aqui. Aí, você põe um palitinho, ó. Pode, beleza. Tá? Mas pode ser menor. Ah, você já fez. Ah, eu vou fazer menor. Tá vendo? Ó, que bonitinho. Vou fazer o menor aqui, ó. Bolinha de massa. Bolinha de massa. Abre. Pega um pedacinho de queijo. Queijo um pouquinho menor. Fica mais legal. Olha só. Formatinho de quibe. Menorzinho. Assim, fica melhor mesmo, hein? Tá? Ainda de boteco. Ah. Belezinha? Bom, eu vou terminar aqui, né? Vocês não precisam me acompanhar durante essa... Saga. Aí, depois é empanar e fritar. Nós vamos mostrar o resultado final. Vai ficar muito bom. Maravilhoso. Viu? Bonitinho? Rendimento. Você pode contar. Então, uns 30 bolinhas. Até um pouquinho mais. Bastante, né? É. A média de 30 bolinhas, tá? 30 croquetes. Ah, vamos fazer o empanamento. Eu gosto de fazer com farinha de trigo. Já falei pra vocês, né? Uhum. Segura o ovo. Aqui eu tenho 3 ovos batidos. Um seco de 30, 40 milhas de leite. Uhum. Eu tenho que misturar com leite do que com água. E farinha de rosca, né? Farinha de pão. Tá tranquilo, né? Passou na farinha. Essa aqui é a última etapa antes da gente... Tá... Hum, fica bom o acompanhamento de... Demorou... Olha só, ó. Uns 20 minutos pra fazer tudo. Não, é rápido. Às vezes, de tarde, assim, Maridora, eu faço, você sabe disso, né? Uhum. Eu faço de tarde aí pra lanchinho, noite, pra petisco, tudo aí. Agora, pá. Farinha de rosca. Pronto. Depois, a última etapa, fritar. Aí, a Maridora vai fazer um sacrifício de provar pra ele. Vai experimentar, lógico. Beleza? Já mostro pra vocês. É isso aí. Óleozinho quente. Depois que ele tá quente, você sabe, né? Sempre diminui um pouquinho o pulpo pra dar aquela... Aí eu vou pôr um desse aqui com palitinho também. Hum... É rapidinho a fritura, né? Porque já é tudo cozidinho. Derreter a mussarela. A Maridora já vai mostrar aqui depois. E chegou a melhor parte do vídeo, que é mostrar pra vocês o resultado. Mostra aí, pai. A gente já mostra no comecinho do vídeo, mas... Os dois formatinhos, né? Não dá pra ver. Esse dá. Que é o que eu vou comer agora. Eu vou comer agora também com pimentinho. Eu gosto, a ver se vocês gostam de pimentinho. Eu não sei, né? Eu já coloquei um pouquinho antes, ficou gostoso. Na minha opinião. Eu vou esperecer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum... Hum... Bom mesmo, né? Hum... Muito gostoso. Gostoso, né? Hum, queijinho. É, ficou gostoso. Maravilhoso. Nossa, é muito gostoso. Eu fiz um tamanho médio, né? Mas se quiser fazer tipo pra festinha, essas coisas, poquetel. Nesse do palitinho, a sugestão já por causa disso. Bom, enfim, né? Vocês aí também tem a criatividade de vocês. Maridora aprovou? Aprovou, Maridora? Com certeza. Não, e pessoal, eu falei pra vocês ficarem. Não sou suspeita, não. Eu sou bem crítica. Quanto mais a gente tem um pai que cozinha aqui, ó. Ela fica muito mais fácil, isso é chata, né? A crítica, mas tá muito gostoso. O sal, tudo, o tempero. Mas eu avisei vocês. Ficarem até o final do vídeo. Porque vocês iam aprender. E tá aí. Comenta aqui no vídeo se vocês fizeram. Fala pra gente se precisarem de sugestões também. Estamos abertos. Também. Certo, pai? Coisinha? Sim, senhor. Nada? Você completa? Sim. Quem gosta de coisa comigo, nos próximos vídeos aí, acredite, nesse mês aqui. Ah, sim. Nós vamos fazer um bolinho de milho frito. Que delícia. Aí é bolinho de milho mesmo. É tipo um bolinho de arroz, só que de milho. Aí vai ser gostoso. Gostoso. Aí tá um spoiler pra vocês, pessoal. Estão convidados. Com certeza. E é isso. Tenho certeza que vocês, na casa de vocês, é super possível chamar os amigos aí. Então mesmo num aperitivo, de fato. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês. Beijão e até os próximos vídeos.